Olá pessoal, tudo bem? Começando hoje aqui mais um I KnowCast. Eu, Silvio Scalier, e do meu lado, Amanda Vóbido, com uma estrela da odontologia. Amandinha, quem é essa pessoa? Hoje a gente realmente tem... ele é famoso, né? É famosinho. Difícil marcar o horário, difícil a agenda. Não tem horário. Não tá fácil, não. Não tem horário nem à noite, cara. Isso é incrível. Não, tá difícil, mas temos aqui com a gente o professor... Que hora que vai chegar? Até eu tô ansioso pra assistir agora esse convidado. Então, pra quem conhece a voz, já tá sabendo quem é. Professor Igor Cardoso tá aqui com a gente. Muito obrigada, Igor, por aceitar o nosso convite de participar aqui do podcast. Que isso, pessoal. Eu agradeço demais fazer parte desse projeto de vocês, esse convite pra estar aqui com... Eu sei que tem convidados fenomenais que já passaram por aqui. E essas duas estrelas que apresentam o melhor podcast de odontologia que existe no mundo. A gente vai ter que chamar o Igor mais vezes. Que isso, Amanda? Primeiro que fez isso. Aqui é o convidado que levanta a bola dos apresentadores. Eu acho que o Igor, Amanda, ele pode ser o cara que vai estar com a gente em todos. Sempre que a gente chama. O Igor tá aqui, ô Igor, vem participar. É, cara. E, ó, eu vou usar a mesma piada, apesar de algumas pessoas não gostarem, mas eu quebro regras. Vou usar a mesma piada que eu usei com aquele famosinho Bruno Reis. Pra você que está escutando o podcast, o Igor Cardoso é muito mais bonito presencialmente. Não é, Amanda? É! É, eu imagino que a resposta pro Bruno Reis foi meio diferente. Eu imagino que esse podcast, depois que o Bruno Reis passou, foi meio diferente. Eu não acho que é essa característica. Mas fica difícil de comparar também. Não, Amanda, não precisa falar, não. Eu joguei errado. É diferente. Tem que falar que ele é um chuchuzinho. Eu joguei errado. Igui, mas eu te acho, cara, é o que importa e vamos que vamos. Mandinha, qual é o tema que nós trouxemos essa belezura pra falar com a gente? Bom, o professor Igor, hoje eu acredito realmente que seja uma das referências em fotografia odontológica. Já tá dando vários cursos por aí. Os feedbacks são sempre positivos. No Brasil inteiro, pessoal. Então, o tema hoje é esse. Fotografia odontológica. Turmas lotadas e tudo mais. E alguns spoilers por aí. E acho que a gente não pode começar de um jeito diferente, a não ser perguntando por que o dentista tem que saber de fotografia. Cara, isso eu que sou um dentista prático. Dentista prático. Trabalha com odontologia há muito tempo. Trabalho com odontologia. Essa pergunta aí, cara, eu queria escutar ela bem definida, cara. Por quê? Gente, primeiramente, odontologia, hoje em dia, na minha graduação, eu ouvia muito falar de fotografia em odontologia. Os melhores dentistas fotografavam em odontologia. E isso parecia muito distante, parecia muito difícil, equipamentos muito caros, treinamentos específicos, muitas vezes livros muito complexos para se ler e para se entender. Então, na minha graduação, eu via que os tops fotografavam, mas que era muito difícil chegar até lá, era um caminho muito longo. E em pouco tempo, eu digo em pouquíssimo tempo, a odontologia hoje é difícil fazer uma previsão de uma odontologia daqui a 20 anos sem a fotografia. E eu destaco alguns motivos, Silvinha e Amanda. Eu, por muito tempo, fui meio sedentário. Estava gordinho um tempo atrás. Olha, cara. E a minha, hoje mulher, faz três semanas que a gente casou, né? A minha atual mulher, ela... Atual? É. É atemporal, é atemporal esse podcast, né? Isso aqui é atemporal, daqui a 30 anos vai estar tocando e vai estar falando a mesma coisa, cara. Ela é maratonista, assim como você. Oh, eu já sei. Ela corre 42 quilômetros, Silvinho. É, cara. E eu queria começar a correr, cara. Só que não tinha como eu começar a correr 42 quilômetros. Eu preciso começar de alguma forma. Top. Então, a forma de começar é uma caminhadinha, melhorei minha alimentação, hoje eu já estou correndo 5 km e tudo isso exige um processo. É uma fase de adaptação e é um processo. Não tem como eu chegar para você e falar assim, Silvinho, ou você corre 10 km ou você não corre nada. Cara, que analogia. Ou você corre 10 km ou você não corre nada. E, na minha época, era isso que acontecia na fotografia. Ou você fotografa com um super equipamento profissional em um estúdio, ou senão sua fotografia não presta. Tipo, ou você corre uma maratona ou você não corre. Ou você corre uma maratona ou você é sedentário, cara. Não tem o meio termo. Você não pode fazer o meio termo. Que top. Ou você tem um estúdio, ou você tem um equipamento de 10, hoje com um dólar no preço que está 11, 12 mil reais, um básico para montar um estúdiozinho ou nem adianta fotografar. E ainda é passado muito isso para as pessoas. O primeiro curso de fotografia que eu assisti, o professor falava isso. Para você ser um profissional de ponta, você tem que fotografar com estúdio, você tem que ter o melhor equipamento. Só que aí, para mim, Silvinho, eu não queria correr a maratona, cara. Eu queria correr 5KM. Para mim, era minha vida saudável. Minha vida saudável era 5KM. Eu não preciso mais do que isso. E aí, eu posso usar outros equipamentos, eu posso usar uma câmera sem ter um estúdio, até porque a maioria das pessoas não tem espaço para isso. Então, já tem mais dentistas que conseguem fotografar. Eu posso ter o flash mais simples de todos, que é o que a gente chama de flash circular. Que é o mais básico e eu consigo fotografias de primeiro nível. Aí, aumenta mais dentistas ainda quem entra para o mundo da fotografia. Só que esse nicho que eu estou te falando, Silvinho, não dá 10% ainda dos dentistas. Eu não consigo imaginar uma odontologia de primeiro nível. E o primeiro nível que eu falo não é atendimento caríssimo, não é atender classe A. Sim, sim, sim. É você fazer o seu melhor, é você planejar, acompanhar os seus casos e sempre melhorar. Sem fotografia. Quanto tempo isso? Você falou 20 anos. Você acha que é isso tudo? Daqui 20 anos, o dentista não usar nada de fotografia? Cara, daqui 20 anos, o profissional que está hoje, o novo profissional, não que já está sedimentado no mercado. Sim. O novo profissional hoje, que não introduzir fotografia na sua rotina clínica, eu não digo que ele não vai ter sucesso. Porque existem vários fatores que determinam o sucesso. Mas que o caminho e a trajetória vai ser muito mais difícil, eu não tenho dúvida disso, cara. Legal. Muito, muito bom. Então, acho que com esse primeiro comentário, a gente já consegue puxar o gancho, né? De várias outras, né? Nós vamos te apertar, viu, cara? Você acha que vai ser leve? Estamos aqui para isso. Se eu não souber, eu peço ajuda, que eu sei que a Amanda fotografa bem para caramba também. Eu tive um professor, gente, não sei se vocês sabem, um professor, por coincidência, que está sentado aqui comigo. Comigo, que me ensinou a fotografar, então a gente consegue ajudar um pouquinho. Que isso, hein? Mas, então, com essa toda a analogia que você fez, isso quer dizer que, então, é possível fotografar sem ser com uma câmera profissional? Com qualidade? Amandinha, com qualidade, todo mundo anda pelo menos 16 horas por dia com equipamento que é capaz de fazer fotografia com qualidade em odontologia. Que equipamento é esse? Até quem não é dentista. É algo que fica mais junto com você do que sua esposa e as suas filhas, Silvinho. Que massa, cara. Vários filhos. E filhos, bota filhos nisso. Que é celular, né? Celular, cara. Hoje em dia, com as técnicas que existem, a gente consegue fotografia de qualidade. Eu já gosto de falar e alertar para todos os críticos de plantão que eu não estou falando e nunca o celular vai fazer a mesma fotografia com a câmera profissional. Legal. Mas é exatamente a questão da maratona que eu falei. Cara, para a grande maioria, os 5 quilômetros é suficiente. Analogia perfeita. O que o celular entrega é mais do que suficiente. Não precisa mais que isso. Agora eu vou entrar em uma polêmica e eu gostaria que você respondesse. Mas assim, uma polêmica que é para ajudar a odontologia. Cara, eu concordo plenamente com você. Agora eu queria que você me falasse. Porque existem alguns professores que batem na tecla e nem na aula deles de fotografia citam ou usam telefone. Cara, por que disso? Porque, tipo assim, talvez você não saiba a origem disso, mas existe algo que trava isso? Porque, para mim, vendo holisticamente para a odontologia é um desserviço. Cara, eu não posso fazer algo com algo que não chega em uma qualidade tão boa. Então, nisso eu estou perdendo. Então, para mim, isso é por isso que eu vejo que é polêmico. Mas, cara, a gente está aqui. É para isso, para ajudar a odontologia. E eu queria entender, cara, o porquê disso. Silvinho, eu vejo isso com dois lados. Um lado totalmente voltado para o mercado. E o outro lado pela própria percepção do professor, que ele não consegue enxergar como um todo. O que é o lado do mercado? Cara, o produto da maioria dos professores é a fotografia odontológica profissional. Tem professores que só vivem disso, que só vivem dando curso de fotografia com câmera. Então, o cara não vai queimar o produto dele. Então, existe esse lado mercadológico dele. Entendi. Que ele vai só levantar o que é o produto dele. E, por outro lado, eu gosto de acreditar também que tem as pessoas que não se ligaram que menos de 5% fotografa com câmera profissional na sua rotina clínica. Cara, isso parece tão básico. E aí a gente vê... Estou falando isso porque a gente viveu isso esses dias, né? Um projeto que a gente estava pensando. Cara, não, aqui não vem porque tem professor que já dá aula com fotografia, com máquina e ele não acredita em telefone. Cara, isso para mim, Amandinha, tem lógica. É um desserviço. Eu estou viajando a maionese ou não? Porque, cara, virar para um dentista e falar assim, cara, você não pode fotografar com telefone. Eu acho que tudo vai dar intenção das pessoas. Porque esses caras que eu estou falando, eles falam isso, cara. Falaram, cara, se você fizer isso aí, nem adianta. Mas sabe o que joga contra, Silvinho? É porque se você pegar o seu telefone agora e fizer uma foto do meu sorriso e do meu dente, vai ficar ruim. Porque o pessoal acha que é ter o telefone que vai fazer uma boa fotografia com o celular, cara. E o menos importante é o equipamento. O mais importante é a técnica. Porque existem umas regras para fazer fotografia com o celular. Então, realmente, se você pegasse o seu celular agora, eu nunca te expliquei nada como fazer. Você vai fazer uma foto do sorriso da Amandinha, cara, sinceramente, pode ser até o sorriso da Amandinha, que é um lindo sorriso, que a fotografia não vai ficar boa. Não vai. E aí tem gente que leva isso como um todo, cara. Ver a sua foto de você que não é preparado, com todo o respeito, que não tem a técnica, que não estudou para fazer uma boa fotografia com o celular, que fica ruim e vai generalizar isso. Vai falar assim, olha o cara, ele posta foto com o celular. Em contrapartida, o padrão de comparação é um cara que tem uma câmera profissional, que é professor, que dá treinamento e que faz fotografia há 20 anos. Legal, cara. Se o padrão de comparação fosse um bom dentista, com uma boa técnica, que também sabe de edição, que fotografa bem com o celular, cara, a distância já não é tão grande assim. Então, pode também, né? Pode também esse cara que dá aula somente, entre aspas, vendendo o produto dele, fotografia com máquina. Talvez também ele não saiba a técnica, porque tem técnica. Saquei, saquei. Eu acho que isso é na fotografia como é em qualquer outra área. Coisas novas vão surgindo e não necessariamente você acompanha. Porque eu tenho certeza que... É o esquema da atualização, né? A primeira aula de fotografia que eu assisti do Igor não tinha foto de celular. Legal. Não tinha? Olha, cara. Viu? Já chegou dando uma voadora no peito aqui também. Nossa senhora! Mas é exatamente isso, é o processo de evolução, cara. Eu não dava aula de celular. Isso não tem tanto tempo assim. E eu tive preconceito também. Eu também falava. Eu também falava. Cara, profissional nível A, nível B, eu não fotografo com o celular. Cara, e não tem jeito de você chegar no nível A chegando. Você tem que ter passado pelo... Estou falando em relação a técnicas, né? Você tem que ter passado pelo E, pelo D, pelo C para atingir o A e o B, cara. Tudo bem, você pode... Cara, eu acho muito inconveniente acontecer isso, cara. Mas faz parte, Silvinho, faz parte da profissão e faz parte da evolução da profissão. Eu acho que esse é o legal da gente trazer o Igor aqui. É trazer alguém que está atualizado, que está buscando sempre melhorar para trazer o melhor para o dentista. Não é para ele. É, entra... Desculpa te cortar, Igor. Entra naquela da experiência sem atualização, né, cara? Imagina se você estivesse dando aula de fotografia até hoje e a gente ia estar falando sem o celular. Sem o celular. Sem o celular. Cara, com certeza. O processo evolutivo, Silvinho, é... Para quem está aposentando hoje, para um dentista que está aposentando hoje, ele não aprendeu resina composta na graduação, por exemplo. E as primeiras resinas que surgiram eram horrorosas. Horrorosas. Muito ruins. Longe do que existe hoje. Que a resina não é plano B. Sim. Um dos melhores cursos que eu assisti de resina também. Longe disso, cara. Hoje, resina é fantástico. E o cara que aprendeu na época que resina era ruim, quando surgiu a resina que resina era ruim, ele teve um processo longo para aceitar que resina não era ruim, cara. Porque ele viu a resina ruim. Ele trabalhou com a resina ruim. Ele viu que o resultado era ruim, mas as coisas mudam. Ele testou muito, né, cara? Testou muito e dava errado. E eu acho que aconteceu isso também. Quem dá aula hoje só de câmera, o cara pegou o celular. Não é que ele foi negacionista totalmente. O cara pegou o celular, ele tentou, ele fez as fotografias, mas talvez não tinha a técnica correta. Os smartphones melhoraram a qualidade da câmera também. A evolução do telefone também, né, cara? Evoluiu também. E, cara, a gente está em uma série de pesquisas de fotografia com celular, fazendo vários testes. Que, assim, hoje nós desenvolvemos várias técnicas de fotografia com celular. Então, é algo novo, cara. Não tem como você cobrar de alguém que testou e deu errado. E bater nele e falar assim, cara, você está errado de todo jeito. Você tem que rasgar tudo que você fala de fotografia. Mas é um processo, o cara tem que aceitar. Ele vai aceitar em algum momento, ele vai ter que engolir isso. O cara que bate hoje em fotografia com celular, pode anotar aí, ele vai engolir. Pode demorar dois anos, três anos, dez anos. Mas o cara que bate na fotografia com celular hoje, anota aí, Silvin, vai estar dando curso de fotografia com celular daqui a uns anos. A gente sabe esses profissionais e nós vamos acompanhar. Pesado, cara. Mas isso, para quem trabalha com fotografia, não tem como. Cara, se esse professor, está me vindo um insight aqui, se esse professor não entender que o telefone... Só lembrando que a gente não está falando diretamente de ninguém, né? De ninguém, cara. Professor, é uma forma genérica. Isso. E, cara, a Kodak, o telefone quebrou a Kodak. Não vai quebrar um cara desse? A Kodak brilhava sozinha com fotos. Cara, de repente veio algo que estava... É a evolução. Olha o que você falou mais cedo. A gente tem que acompanhar a evolução, não tem jeito. Olha o que você falou mais cedo. Cara, a gente não larga o telefone nem para dormir, velho. Ele dorme do seu lado. Aí vem um produto que quebra uma empresa que nadava de braçada há quantos anos? E aí, é isso que você está falando. O cara vai dar aula. É tempo, então. Legal. E voltando aqui para a técnica, então, um pouco, né, Silvinho? Porque senão o Silvinho viaja, o Silvinho vai longe, o Silvinho não volta nunca. Fala... Ô, cara, eu não estou aguentando. Já tinha dado aqui uns chutinhos embaixo da mesa. Não está dando. Pisou no meu pé três, isso? Vai com calma. Entre tapas e beijos. Eu gosto dessa relação desse podcast ali. Amanda. Eu te odeio, mas te amo. É bacana, é bacana. Vou repensar meus atos. Isso mesmo. Tem que repensar mesmo. Mas, então, a gente falou bastante celular, Igor. Eu acho que muita gente em casa talvez esteja pensando. Tá, eu até posso fotografar com celular. Mas aí eu preciso ter o celular mais caro do mercado para fazer isso? Nossa. A Amanda também, quando ela vem, ela vem vindo. Ela é muito pesada, né? Ela quer informação. Eu quero informação da fonte. Ela vai te pedir dados, qual é o telefone, número de série. Assim como a maioria dos produtos odontológicos, Amandinha, os mais caros tendem a ser melhor. Mas não necessariamente o mais caro é o melhor. O que isso quer dizer? Existe um site que grande parte dos professores indicam que é um ranking. É lá dos Estados Unidos que eles comparam qualidade de câmera, qualidade de áudio, de todos esses tipos de aparelho. Então, eles geram um ranking. Por exemplo, o ranking de melhor câmera de celular. E isso faz muito sentido. Se chama DXOMark. Entretanto... Vai ficar na thumb do podcast aí esse site. Beleza? Porque aí você passa para a gente. Quem estiver escutando o podcast ou vendo no YouTube, vai estar esse link aí. Ótimo. Isso é ótimo para vocês compararem DXOMark. Só que ele compara todas as qualidades de uma fotografia. Por exemplo, tirar uma foto à noite, o modo retrato, timelapse, vários efeitos que não são relevantes para a fotografia odontológica. Então, talvez, o fator que é mais relevante para a fotografia odontológica, ele pode ser bom, mas ele tem uma fotografia noturna ruim. Então, ele está lá embaixo no ranking. Então, a gente não pode ter isso como verdade. E nós estamos fazendo vários testes com vários aparelhos e gerando o nosso ranking de telefones quais são os melhores. Que legal. Só que eu já adianto alguma coisa. Essa tabela funciona, tem uma lógica, mas ela não está 100% correta. Existe telefone de R$ 1.500 que fotografa melhor do que telefone de R$ 6.000, R$ 7.000. Olha isso. Para odontologia, fotografa melhor do que telefone de R$ 6.000, R$ 7.000. Vou dar um exemplo de modelo aqui hoje, começo de 2021. Um A51 ou um A71 da Samsung, um A51 hoje está por volta de R$ 1.300, R$ 1.200. Para fotografia próxima, para fotografia de sorriso, ele fotografa, por exemplo, melhor que um iPhone 11, cara. Olha que legal, cara. A gente consegue mais detalhe do que um iPhone 11. Acho que isso vai dar briga, hein? É pouco. Vai dar briga para quem está. A diferença é muito pouco, não é? Não, a gente só está batendo na Apple, coisa à toa. Quase ninguém vai escutar isso. Lógico que a diferença não é gritante, é uma diferença nos detalhes, mas é que não necessariamente o mais caro é melhor. É para a pessoa que tem o celular mais simples saber que ela pode usar aquele celular também. E dar mais acessibilidade à odontologia para que, cara, você flua melhor com a odontologia simples, né? Cara, o aluno da graduação, o recém-formado, aquela pessoa que existe demais, que não tem saco e que não quer aprender a fotografar com câmera. Se ela aprender uma boa técnica para fotografar com o celular, ela vai conseguir fazer o antes e depois legal dela para comparar o seu trabalho, para conversar com o paciente, para padronizar melhor. Cara, muda a rotina clínica de quem não tem a fotografia. Muda totalmente. Em cima dessa técnica, o quanto isso impacta no processo para o dentista, no dia a dia, cara? Ter ou não ter? Cara, a primeira coisa que eu acho que é relevante é que a técnica é 90% do processo. A forma como ele vai fotografar, o que ele precisa ter e o conhecimento. E o aparelho é 10%. Olha só, cara. Então, a técnica é 90%. É lógico que 10% é uma quantidade relevante, mas a técnica está entre 80% e 90% do conhecimento. Agora, olha só, Silvinho, aí a indicação de fotografia entra para geral, seja com celular, seja fotografia com câmera profissional. Cara, comunicação, seja com laboratório, seja com outras especialidades. Eu, por exemplo, faço só dentística e prótese. Eu preciso mandar para a minha pério, eu preciso mandar para o meu protético, é só com fotografia. Hoje, infelizmente, quem trabalha com reabilitação, quem faz laminados cerâmicos, coroas anteriores, protocolo... Cara, no modelo de gesso, o protético com o modelo de gesso na mão, ele não tem noção de cor. Vai dar muito erro, não vai trabalhar com um serviço de excelência, vai dar mais repetição. E repetição é custo, repetição é dinheiro. Então, o primeiro ponto é comunicação. O segundo ponto de fotografia hoje é uma simples fotografia com celular. Às vezes, nem precisa de técnica, muita técnica, que é o aspecto legal. O que isso quer dizer? Porque se eu roubar o seu celular aqui, Silvinho, vou roubar, depois, às vezes, eu não lembro de te entregar ele. Se eu roubar o seu celular, cara, e você me processar, falar que eu estou te roubando, você precisa provar que eu te roubei, porque eu sou inocente até que se prove o contrário. Acho que a grande maioria já ouviu falar disso. Só que na área da saúde, e eu destaco a odontologia, o ônus da prova é invertido. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está acusando que eu fiz alguma coisa no seu tratamento, se você está me acusando que eu errei ou que eu não fiz alguma coisa, eu que preciso provar que eu fiz ou que eu não fiz. É quem recebe a acusação que precisa fazer essa prova. E se você tiver uma fotografia do antes ou durante que você fez, ou que não estava daquela forma, assim como um bom prontuário, um prontuário preenchido, isso te resguarda. Agora, desde que você esteja certo, né? Se você tiver errado aí, a fotografia vai atrapalhar mais em mim. Vem contra, né? Sim, cara. E o terceiro, que isso você fala muito melhor do que eu, mas eu chamo de marketing, cara. Mas marketing não é o marketing de postar antes e depois em rede social, não é de postar para fora. O marketing que eu falo, que é o que mais funciona principalmente para mim, é o dentro do consultório. É você mostrar o caso conversando com o paciente, um caso parecido com o dele que você fez e que você resolveu. Aí o cara se vê. Você me falou uma vez, eu sempre falava isso, mas eu não sabia o nome. Você colocou ciência em algo que a gente faz, que é a prova social. Legal. Você falou, cara, você está fazendo uma prova social para o paciente. E eu falo assim, então é isso que chamo o que eu estava fazendo. É uma prova social, cara. E funciona. Funciona, porque a pessoa vê algo que você já fez, né, cara? Você está provando para ela que você é capaz. E eu estava escutando esses dias, cara, não tem como. Aí entra em outros gatinhos, não tem como. Você ter uma autoridade, a melhor autoridade é quando você mostra os seus resultados. Cara, aqui, ó, eu fiz. E se não tiver a fotografia, como que você vai provar? Como que a pessoa que está ali, um paciente que quer fazer algo com você, ela não sabe o que você fez, cara. Você pode ser o melhor de todos. Mas como que você não vai mostrar isso para ela? E, às vezes, a pessoa que está escutando fala assim, ah, o Igor é da reabilitação, ele está falando de antes e depois de laminado cerâmico, de faceta em resina. Cara, não é. É um antes e depois de um clareamento que você mostra para o seu paciente. O cara vê o resultado ali na hora e, putz, mesmo você deixando claro que é individualizado, que não necessariamente vai ter o mesmo resultado, o subconsciente do cara, vendo esse antes e depois, ele responde diferente. Ele acha que é dele. E é até legal, não só para o paciente que você está tentando vender, mas até aquele paciente que às vezes você vendeu, mas com ele meio relutante, dizendo, ah, não sei se eu precisava mesmo disso. Porque aí você consegue mostrar como era e como ficou. Até uma limpeza. Faz uma proflaxia. O clima fica diferente. A mente dele fala assim, é, eu acertei, ainda bem que eu fiz. E aí esse paciente, ele vai chamar outros. Exatamente. Porque às vezes o paciente compra. Ele acha que... Você convence ele ali. Mas ele não está tão convencido assim. Até que você mostre resultados. E hoje, eu ainda... Eu ainda, há cinco anos atrás, quando eu comecei a botar na minha rotina mesmo a fotografia, era muito mais forte isso. Mas hoje, pelo menos uma vez por semana, eu ainda escuto de paciente. Nossa, mas eu nunca fui num dentista que fotografava e que planejava e me mostrava assim os casos. Olha que... Ainda é inovação, cara. Ainda é uma experiência diferente para o paciente. Total, gente. Total. A odontologia, ela causou muito impacto negativo por conta da dor nos pacientes, né? Aí você tem. Você tem um processo. Você tem um trauma. Você chega e... Você tem um trauma, Silvinho? Não. É isso mesmo que eu estou entendendo? Ah, tá. Estou comentando no geral. Eu acho que eu senti um trauma escondido. Eu senti. do motor nunca fez bem a ninguém, né, cara? Não é confortável. Nem dentista não gosta de um dentista. E aí você vem com uma disrupção nesse sentido, mostrando antes e depois. Cara, você está trazendo outro jeito de ter resultados, vender melhor, né? Cara, e funciona, né? Funciona, cara. Você pode perceber, você pode até achar divergências entre todos os cases de sucesso que tem na odontologia. Existem vários caminhos diferentes, mas um fator congruente é a fotografia odontológica. Total, cara. Dificilmente você vai pegar um case de sucesso hoje que fala de qualquer área da odontologia que vai falar assim, cara, eu não fotografo, eu não acompanho meus casos. Cara, isso pode ser pediatria, periodontia, oito, implante, qualquer área. Gente, o mercado usa isso há anos, há séculos, que usa a prova social, mostrar que aqui fica legal. Por exemplo, uma loja de roupa, ela coloca o manequim lá, ela coloca o melhor manequim dela. Para quê? Para você olhar lá e falar assim, sou eu. Cara, às vezes a pessoa está igual eu, assim, mais fora de forma, fala assim, nossa, mas eu vou comprar aquela roupa. Aí você coloca aquela roupa, você sai de lá. Cara, mas não tem condição de colocar lá um manequim todo esculachado. É o antes e o depois da prova, cara, que nesse paciente, é aquilo que você usa muito, nesse paciente aqui, olha isso, o jeito que ele era antes. E o cara talvez está no mesmo sentido, mas vai ser um pouco diferente, né, Igor? Mas ele está visualizando que o dele pode ficar daquele jeito. Se torna, o que é imaginário se torna realidade, eu acho. Se torna palpável. Isso, porque a gente tem uma imagem. Você fala, ah, eu vou acrescentar aqui, assim, vou fazer de tal jeito, mas a gente que é dentista visualiza. O paciente não visualiza na mesma forma. Você sabe, porque você vive disso, você trata isso. E aí, às vezes, o dentista fala assim, nossa, mas como que ele não pensa isso? Cara, lógico que ele não pensa. Ele está em outro mercado, em outra área. Cara, e o que eu chamo a atenção é que muitas pessoas ainda não sentiram o quanto isso muda, sabe? O quanto você tem uma técnica básica para fazer fotografia com o celular e colocar na rotina vai impactar tudo isso. Falta esse trabalho na graduação. Falta esse trabalho. Eu estou com uma pergunta aqui, Igor. Para recém-formado. Falta esse trabalho. Para quem já está há muito tempo no mercado e não está se atualizando mais em cursos de SP, em cursos de atualização, e é fácil de inserir. Não tem o porquê não inserir. Assim, a gente faz o nosso curso. Existe o curso de fotografia com o celular e o curso de fotografia completa. No de fotografia completa, que a gente faz do básico à edição final, ao post, tudo, completo. É quatro horas dedicadas à fotografia com o celular, mas são quatro horas que todo mundo sai fotografando, postando e feliz, porque não existe dificuldade, cara. Pode ser um nível de entendimento básico. A pessoa pode ter muitos problemas na cabeça, que é totalmente replicável. É simples. Legal. Legal demais. E, assim, Mandinha, vou fazer uma pergunta do nível da Amanda. Vou com o pé no peito. Nossa Senhora. Cara, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Mas você falou que, tipo, em torno de 20 anos, seria quase impossível a pessoa ter bons resultados e os melhores resultados se não tiver odontologia, certo? Se não tiver fotografia. É. Se não tiver fotografia. Os novos que estão entrando no mercado. Vai ser difícil eles se inserirem em um bom nicho de mercado sem fotografia. E essa inserção da fotografia dentro da faculdade, cara, você acha viável? Você acha que está longe de acontecer? Pode acontecer e não acontece por quê? Eu acho que isso é um processo que tende a acontecer com o passar dos anos, mas é simples. Ainda o MEC não obriga a ter, então faculdade particular não vai pagar mais para colocar isso e faculdade pública, professores que não recebem a mais para falar sobre isso não vão ter um interesse para falar. Então tudo está pela legislação. Dentística hoje é obrigatória. Tem que fazer restauração todo mundo. Periodontia tem que ter um entendimento pelo menos básico de periodontia básica e cirúrgica porque está na emenda. Agora a fotografia não está. Então é lógico que eu estou generalizando, mas todo mundo sabe que isso é verdade para a grande maioria. A faculdade particular ela não vai pagar a mais para oferecer isso para os alunos sendo que não é obrigatório de forma geral e a faculdade pública vai ter que ter algum professor que se voluntarie a abrir essa disciplina a fazer porque também não é obrigado. Já tem, existem casos disso. Na faculdade de Uberlândia aqui foi a primeira faculdade do Brasil a ter fotografia para a graduação. era uma matéria optativa era uma das mais disputadas dava fila de espera era difícil fazer a seleção dos alunos eu dei aula lá a Mandinha deu aula lá e ela foi aberta pelo professor Paulo Vinícius ele tem uma visão diferente ele entendeu fotografia ele voltou do pós-doc dele nos Estados Unidos e falou vamos abrir a disciplina se eu não me engano acho que a cronologia foi essa ele voltou falou assim cara, tem que ter isso no Brasil lá fora tem os alunos tem que aprender só que aí ele foi na boa vontade não ganhou nada mais para isso abriu uma disciplina optativa a gente também aprendeu muito nessa disciplina para a gente foi ótimo passar lá eu dei aula lá acho que três anos e foi quase que uma faculdade para mim de como montar a melhor forma de dar aula para alguém que não tem noção nenhuma de fotografia aprender a fotografar cara, não é termo técnico não é você pegar um termo técnico de fotógrafo e começar a explicar a base e o fundamento cara, quem gosta de escutar aquela aula que começa falando de histórico porra, o histórico da cerâmica começou cara, ninguém aguenta e não aprende não é uma informação relevante para a prática é legal conhecer história meu pai e minha mãe são professores de histórias mas cara para você que quer aprender a fazer uma coisa ali na sua rotina clínica velho estou querendo aprender a técnica de fazer lente de contato ah, os laminados cerâmicos surgiram em 1900 e bolinha o primeiro preparo foi realizar ah, cara aí já dorme ninguém aguenta isso e o Paulo Vinicius é um fofinho eu quero deixar isso registrado PV seu lindo parabéns ele está transformando ele é um gatão ele mudou a dontologia ele pegou uma área que ninguém dava bola e hoje todo mundo acha extremamente relevante ele conseguiu valorizar isso e assim Silvinho eu queria fazer um protesto antes do Igor continuar porque o Igor só fala e aí Silvinho ele não está falando ele está falando só você Silvinho está vendo o sentimento cara está vendo o sentimento agora eu fiquei eu fiquei encabulado mas eu dou razão para ela ela é rancorosa eu estou olhando para você porque sua cutis estava brilhando estava chamando atenção Amandinha você me perdoa para a gente seguir esse podcast então Amandinha cara ela não vai nem dormir hoje então Amandinha acontece o seguinte eu nem lembro qual que era a pergunta foi só para puxar um tal Amandinha aqui então tem uma pergunta para a gente seguir faz aí faz aí que eu vou aqui ó olho no olho sintonia esquece Silvinho não fala mais desliga o microfone vou vazar direção por favor corta o microfone do Silvinho Igor o que te fez entrar mais a fundo na fotografia porque não foi uma coisa que veio da graduação por exemplo você não começou daí o que fez você entrar nessa área a história é engraçada Amandinha eu nem queria entrar na fotografia eu achava um saco no começo mas não sei se a grande maioria sabe durante a graduação eu fiz iniciação científica com o Paulo Vinícius ele é velho agora ele está malhando ele emagreceu ele está com aquela cu despinta a barba mas ele é velho ele é velho e tipo velho a temporal esse podcast talvez ele vai estar com 60 anos quando alguém é não em 2021 ele é velho em 2021 ele é velho e aí há 10 anos atrás na graduação aproximadamente isso eu entrei para fazer iniciação científica com ele e ele atendia bastante na graduação e eu queria acompanhar esse cara ele que faz coisa diferente ele que faz um dos casos de resina caso de lente de contato eu quero aprender com ele ele falou assim irmão pode me acompanhar eu achei que eu ia acompanhar para assistir tudo só que não estava enganado eu tinha que carregar as maletas dele arrumar a mesa clínica auxiliava depois eu arrumava tudo e aí ele sentia a necessidade de fotografar ele voltou e ele fotografava e ele começou a me ensinar a fotografar só que eu fotografava ele perdia a paciência enquanto eu estava fotografando pegava e ele mesmo fazia porque eu errava muito mas com classe o Paulo ele nunca é mal educado ele falava assim não é irmãozão irmãozão deixa eu pegar desse ângulo aqui que é melhor aí ele pegava do mesmo ângulo que eu estava fazendo a foto e tirava deixa eu não pegar um ângulo diferente aqui irmãozão que fica melhor cara ele é educado é é uma finesse em pessoa eu nem achava ruim dele falar que a minha foto ficava ruim falava desse jeito irmãozão vou pegar desse ângulo que fica melhor spoiler Amanda talvez você já tenha até escutado um podcast do Paulo Vinícius não é Amanda? é isso aí desculpa vai lá então Amandinha melhor a conversa aqui então Amandinha e comecei a fotografar pro Paulo comecei a fotografar pro Paulo até que chegou um momento que ele não me corrigia mais só que eu percebi que a fotografia poderia melhorar um pouco mais eu acompanhava algumas fotos que tinha um negócio diferente das fotos que eu fazia das fotos que o Paulo fazia e comecei a ler livro eu tenho todos os livros de fotografia odontológica que já surgiram no mercado brasileiro já li todos comecei a acompanhar fóruns só que no Brasil tinha muito pouco então comecei a acompanhar fóruns em inglês fóruns americanos que tinham discussões mais profundas e por aí foi comecei a aprofundar livro em inglês porque tudo demora a chegar um pouco mais aqui no Brasil inclusive as informações grande parte das técnicas que a gente está pesquisando implementando de fotografia com celular é tudo de fóruns fora do Brasil que eu estou acompanhando que infelizmente eu ainda não acompanho isso aqui no Brasil pelo menos de forma gratuita tem muita pouca informação pouca discussão porque um fórum o intuito é discutir chega com uma dúvida muito específica e aí grandes experts vão tirar essa dúvida e a partir daí a gente tira uma informação e eu fiz um primeiro curso lá na graduação nessa época de graduação a gente fazia vários cursos e eu via que a informação era legal o pessoal ficava empolgado mas ainda não estava redondinho ainda estava aquela coisa muita muita graduação um curso muito técnico tópico por tópico passa por cada passo e nesse momento eu falei assim cara precisa ser diferente precisa ser alguma coisa diferente os cursos de fotografia que eu assisti era muito passo a passo eu assisti curso que as pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade com tecnologia não conseguia acompanhar porque ia muito profundo e ia rápido e eu assisti cursos que quem tinha um pouco de noção era chato era entediante porque era um basicão A B C muito devagar muito maçante então achar uma forma de passar isso fácil mudando a regra talvez não precisa fazer toda a teoria primeiro e depois a prática uma prática bem direcionada e alguns tópicos importantes foram melhorando então o meu objetivo foi melhorar o processo de ensino-aprendizagem não o conteúdo em si um professor nato que top é isso que faz um professor então temos realmente aqui conosco um grande professor não em altura em altura a gente está todo mundo deficiente a gente nem ia comentar sobre isso ainda bem que o pessoal que está só escutando não consegue ver e sentado a média aqui é boa a média aqui é do mesmo nível ótimo e uma última pergunta que eu queria fazer Igor para você quando você introduziu a fotografia na sua rotina clínica que diferença que você viu o que aconteceu de diferente você viu alguma coisa ou foi seus resultados melhoraram como que foi dois aspectos assim mudaram de forma gritante primeiro um trabalho que eu achava que estava bom quando eu comecei a fotografia eu vi que estava ruim a gente começa a enxergar melhor a gente começa a ver detalhes então às vezes passava uma restauração nossa ficou bacana com a fotografia eu via muito defeito então nesse processo de evolução de conhecimento e técnica e estudo dos meus próprios casos para isso melhorou demais mas segundo a questão financeira cara o que eu comecei a vender e quando eu falo vender eu não coloco mais em quantidades mas em procedimentos de valor mais agregado hoje em dia é difícil gerando valor é difícil você vender um caso de um procedimento de valor mais agregado eu falo o que harmonização orofacial protocolo faceta lente de contato uma plastia gengival é difícil sem o paciente enxergar imagina um paciente que vai fazer uma harmonização orofacial chega para o dentista ele já pesquisou cara ele sabe quanto que custa ele sabe como que faz tem vídeo no youtube mostrando tem até dentista fazendo o próprio procedimento nele mesmo que o cara já assistiu e ele viu imagens de antes e depois maravilhosas e viu imagens horrorosas também tem uns antes e depois por exemplo de harmonização facial que destrói o rosto do paciente e aí o paciente chega para o dentista e ele quer saber você é o profissional que faz bem ou você é o profissional que faz mal hoje o falar vai ficar bom normalmente é muito pouco para um procedimento mais caro você chegar e falar assim não vai ficar bom e eu falo isso por exemplo do laminado cerâmico eu gosto de citar esse exemplo você digita laminado cerâmico no google dois casos maravilhosos o terceiro link hoje ainda é simone e simária não sei qual das duas quase perde o dente com laminado cerâmico tem o caso do kevinho que desgastou quase todo o dente dele que todo mundo já viu e tem casos lindos ou seja o cara chega no meu consultório querendo lente contato laminado cerâmico sabendo que pode ficar ótimo que pode ficar horrível como que eu vou provar para ele eu vou falar assim não vai ficar bom cara isso é muito pouco hoje né muito pouco hoje trabalhar com informações palpáveis a minha venda de valor de procedimentos com maior valor agregado putz aumentou 100% cara e para mim foi impactante essa parte de cara eu melhorei meu clínico com a minha visualização de uma fotografia cara vi que não estava tão bom e a partir de então isso é muito forte isso é muito forte e podia estar aprendendo com os próprios casos que isso que top para mim isso é isso é mais tem site hein amandinha é amanda tantas pessoas pagando cursos caros e poderiam aprender com uma simples fotografia eu posso usar essa nas minhas aulas agora você me libera cara tem que ir essa aí vai entrar que massa parabéns amanda gente então acho que estamos finalizando queria agradecer muito ao professor Igor por ter estado aqui com a gente acho que isso aqui vai acrescentar muito para quem está nos escutando abre muitas portas eu acho que as pessoas vão conseguir enxergar um pouco mais longe para quem quiser acompanhar um pouco do trabalho do professor Igor no Instagram dele tem muita coisa legal o Instagram dele também está aí na descrição e ele também publicou um artigo no I Know Journal no volume 2 número 5 um artigo com protocolo fotográfico então para quem quiser ver lá é protocolo com câmera profissional quem quiser acompanhar está lá no nosso I Know Journal qual o seu Instagram cara fala vai estar na thumb mas fala para as pessoas já entra aí a pessoa está escutando o podcast enquanto está correndo e já entra no Instagram lá é Igor O Cardoso Igor com I O Cardoso show de bola vai estar tudo na nossa thumb aí do podcast do videocast e Guim cara que prazer ter você aqui hoje eu me considero seu amigo muito obrigado aí pela sua presença no nosso I Know Cast o nosso a nossa missão aqui né Amandinha é poder ajudar a odontologia com casos com particularidades e a fotografia faz todo sentido para que a odontologia seja cada dia melhor muito obrigado suas palavras finais para a gente terminar eu agradeço esse espaço que vocês abriram aqui para mim para tentar difundir isso eu acho que a minha missão hoje é mostrar que fotografia odontológica ela obrigatoriamente tem que estar na rotina de todo mundo e que você tem equipamento para fazer isso todo mundo tem pode ser o celular ou pode ser a câmera só precisa colocar um pouquinho de técnica obrigado primeiramente a Amandinha que conduziu muito bem esse podcast que foi genial brilhantemente obrigado valeu Silvinho meu irmão obrigado cara quem quiser saber mais do Iguim acompanha no Instagram dele tem cursos para todo lugar no Brasil inteiro e fora e fora já tem marcado também a pandemia que cortou mas temos cursos fora de agendado então quem quiser saber mais de odontologia da fotografia Igor o Cardoso valeu obrigado pessoal até o próximo podcast grande abraço beijo a todos E aí Tchau